O André Benzio, eu vou dele com um ano e dois meses, ele já pensou. Deste Cristo aqui, pra frente, a mais ou menos uns 500 metros, está a Fazenda Eldorado, aonde a minha mãe e meu pai, minha mãe casou com 14 anos, meu pai tinha 17, aonde eles plantavam algodão, e foi aonde ali eu nasci, e ali ficamos por mais de 20 anos. Eu não lembro agora, mas a minha família fala que com um aninho e pouquinho eu já benzinho. André Luiz é meu neto, ele benzinho o vô dele com um ano e dois meses. Ele é um benzedor excelente. Eu não tenho isso aqui na memória, mas a minha família toda garante isso. Nós nascemos numa casa muito simples, muito pobre, e tinha fogão a lenha, plantava, tinha os nossos gadinhos ali, tinha as nossas galinhas ali, e a felicidade que a gente tinha ali. Isso eu lembro demais, porque eu dancei frio de reis, a gente rezava a Deus todo ano, era muita alegria e muita felicidade. E lá no fundo, lá que vocês estão vendo lá, aquela cidadezinha, chama Itobi. Eu venho dali, eu venho lá de frente, aonde eu nasci, aonde eu me vi com meus pais, e lá aonde os meus avós moravam e cuidavam da gente. Ele sempre está presente, sempre ajudando as pessoas, sempre. Tem muito é que falar bem dele. Tem muito é que falar bem dele.